Eu queria já de antemão agradecer as palavras do Pedro, agradecer o convite do Pedro também, do Mozeto. São pessoas que trabalham em uma área similar a gente, então a gente fica sempre feliz com esses convites, a gente poder estar aqui na Federal conversando um pouco. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do nitrogênio reativo. Isso é uma questão que eu tenho colocado muito, principalmente esse ano 2011, quando teve a questão do ano internacional da química. Eu acho que a questão do nitrogênio, ela foi muito importante dentro da química e é sempre bom a gente falar um pouco da questão do nitrogênio. Por que seria importante falar do nitrogênio? Se a gente for pensar em termos de química e química do meio ambiente, atualmente a química da moda é a química do carbono. Por que a química do carbono? Isso é uma das mudanças globais, dos efeitos globais. E essa é uma química que tem um destaque bastante grande, inclusive na mídia. E a questão do nitrogênio, ela está um pouquinho assim, comenta-se pouco sobre ela. E eu acho que ela é tão grave quanto a questão do carbono, do excesso de carbono, que principalmente está na atmosfera e é responsável pelas mudanças globais. Eu queria começar a falar do nitrogênio, colocando o problema. Por que ele sempre foi importante para a química, principalmente? Então, se a gente voltasse, hoje em dia, a nossa preocupação de futuro é a preocupação com as mudanças globais causadas pelo excesso de composto de carbono, principalmente metano, dióxido de carbono, que está na atmosfera. Essa é uma preocupação. E o que estava acontecendo, pelo menos no final do século XIX? A preocupação do século XIX era outra, era a questão da fome. Então, o Hansen, químico já famoso, ele colocou que seria bastante importante a produção de nitrogênio pela química. Por que seria necessário isso? Porque, naquela época, a agricultura dependia muito de nitrato, de amônio. E quais seriam as fontes? As fontes eram as fontes naturais. E as fontes naturais eram muito pequenas. E faltava nitrato e amônio para a produção de alimentos, ou seja, para ser utilizado como fertilizante. Isso era um grande problema que estava se apresentando no final do século XVIII. E a falta desses compostos estava criando uma condição muito ruim. Por quê? O nitrato, além dele ser utilizado como fertilizante, o outro uso bastante importante dele é para a fabricação de pólvora. Então, o nitrato serve ou para produzir alimento para a vida ou ele serve para matar. Ou seja, produção de explosivos. E é interessante que nessa época, se a gente vai lá na história, a gente vai perceber que isso foi um fato que aconteceu. Então, vários reis tiveram que optar entre nitrato para produzir fertilizante e para produzir explosivos. E a produção de explosivos quase sempre era colocada em primeiro lugar. Tem mais um slide aqui que mostra, é interessante, essa questão colocada pelo Crux. Vejo como isso era realmente uma discussão dentro da química. onde é colocada a importância do nitrato, do nitrogênio, da fixação, para o progresso da civilização. Vejo que até alguma coisa assim, hoje em dia, seria considerada não... como é que fala? politicamente incorreto. Mas está aí. É importante que a gente saiba da importância disso, da necessidade, então, de nitrogênio para a produção da agricultura. E quem resolveu esse problema, todo mundo conhece, foi os dois cientistas alemães, o Friedrich Haber e o Karbosch. Eles ganharam depois o prêmio Nobel, os dois ganharam o prêmio Nobel. Um foi responsável pela síntese da harmônia, e o outro foi de... mais na produção em larga escala da questão da formação do... do harmônio. Isso foi, então, uma solução dada no... final do... no início do século XX, já. Vejam que isso aí era final da Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha. É claro que a preocupação nessa época não era só a questão de ter nitrogênio para a produção de alimentos. Era também uma preocupação para a produção mesmo de armamentos. Porque a partir da amônia você pode, depois, na sequência, obter nitrogênio por oxidação e coisas do gênero. Então, isso foi bastante importante dentro da história. E, vou chamar isso de síntese intencional de nitrogênio. É interessante que a produção ela dobrou a cada oito anos até 1973. em 1990 ela estava em 80 teragrama lembrando que teragrama é 10 elevado a 12 de nitrogênio por ano. Então, essa era a produção de nitrogênio feito exclusivamente através lá do processo do Warhaber. E isso foi bastante importante. Por que isso foi bastante importante? Porque a produção desse nitrogênio ele permitiu junto com aquele pesquisador da área de biologia a produção desses vegetais que conseguem ter uma alta produtividade. Então, é interessante que quando a gente vê aqueles quadros antigos dos trigais a gente vê aquela foto onde tem aquele haste comprido e aquilo no vento você vê aquelas pinturas interessantes dele deitando. Se vocês fossem pintar hoje em dia vocês iam ver que as hastes já não são mais compridas. As hastes são bastante pequenas então ele já não deita mais. Então mudou e o objetivo de mudar qual foi? Você reduzindo a planta o tamanho da planta você consegue através de modificações nas sementes você consegue obter o que eles chamam de anãs de alto rendimento. Só que esses anãs de alto rendimento são altamente dependentes de nitrogênio. Então isso significa que esse nitrogênio produzido ele é extremamente importante para esse tipo de cultura. Isso foi tão importante mas foi tão importante que contas feitas por aí diz que em 2008 cerca de 3 bilhões da população brasileira está viva justamente pela produção de nitrogênio por esse processo químico. Então isso é uma coisa extremamente interessante se a gente começar a pensar os químicos são responsáveis pelo maior avanço que existe em termos de saúde porque a saúde ela está fundamentada principalmente em alimento se você não tiver alimento não adianta você vacinar não adianta você fazer grandes coisas é claro que você ter uma água de boa qualidade também é importante mas a alimentação é extremamente importante e é interessante também se a gente começar a pensar um pouco a questão do agronegócio ela é função do que? Justamente dessa alta produtividade então o Brasil é um grande produtor de alimentos dependente do agronegócio e se a gente também pensar quem são os grandes produtores são os BRICS então vejam como é que pode uma síntese de um composto afetar tanto o planeta hoje a gente pode dizer que a economia global certamente ela mudou em função dessa produção dessa fixação artificial do nitrogênio porque isso permitiu essa grande expansão na questão dos alimentos então o importante não é 5 metros de terra como está sendo discutido aí no congresso na questão se vai ou não ocupar aquela faixa de 5 metros de terra isso não é importante o que é importante é o que? você ter uma boa produtividade e essa produtividade depende de plantas de alta qualidade e precisa também ter bastante adubo para que a produtividade aumente certo? então esse código florestal a gente precisa pensar muito bem nele também sobre esse aspecto só que dentro disso tem um problema qual que é o problema? o fertilizante feito algumas contas o fertilizante que é produzido chamando lá no quadro na tabela 1 o 100% esse fertilizante é produzido na indústria e ele vai chegar até a aplicação no campo perde-se em torno de 6% por que vai perder isso? claro você tem a questão do transporte vai caindo a gente sabe quando a gente vai atrás desses caminhões que carregam grande coisa aquilo vai caindo cai no vidro da gente às vezes provoca até acidente então tem uma perda do processo e aí quando isso entra na agricultura por que o nitrogênio ele vai ser perdido na agricultura? ele vai ser perdido porque o nitrogênio está na forma de nitrato e amônio e a gente sabe lá dos laboratórios de qualia que são os compostos mais solúveis que a gente tem em água então você coloca esse fertilizante nitrogenado no solo na primeira chuva você vai perder grande quantidade então isso é importante por que? o nitrogênio adicionado a planta na verdade ela vai utilizar muito pouco então 47% isso em média isso para uma uma condição bastante ideal no Brasil às vezes chega a 25% essa conta a planta 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 E aí